Não vai dar pra ver, né? Ele tá dirigindo? Aeeeeee! Ah, que pariu! Quebraram o carro do Sérgio Mussumano! Puta, que pariu! Eu acho que alguém tá fudido! Não preste todo dia, assim! Eu sou o muçulmano! Eu morro pela licença! Os dois têm errado! É o dois! É o dois! É o dois! É o dois! É o dois, hein? É o dois, hein? É o dois! 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 Até o piso!